Pra terminar, pra dar pra vocês uma sugestão de temas e do que cobrir, de longe isso não é um estudo mais compreensivo, mas eu tava tentando buscar alguns fatores de canais de ciência em português no Brasil, porque nem sempre a nossa demografia é a mesma, então eu peguei esse paper de 2018 que o pessoal analisou os 10 canais com mais assinantes que eles viram falando de ciência no YouTube. Já começo dizendo pra vocês que o viés aí pra mim é que canais com mais assinantes não necessariamente tem mais visualizações. O Ciência Todo Dia é o maior exemplo que eu consigo contrastar com o meu hoje. Ele já passou de um milhão de assinantes de lá pra cá, mas com um milhão de assinantes ele tem o mesmo número de visualizações que qualquer vídeo do Nerdologia ou mais recentemente. Então o fato dele ter metade dos assinantes não quer dizer que ele tem metade da popularidade dos vídeos do Nerdologia. A mesma coisa se você for extrapolar do Ciência Todo Dia pro Manual do Mundo. O Manual do Mundo tem fácil, fácil, mais 10 vezes mais assinantes do que o Ciência Todo Dia. Ele não tem 10 vezes mais views por vídeo do que o Ciência Todo Dia. Mas é o que eles usaram como critério, beleza, é o que a gente vai seguir. Então os canais que eles pegaram na época com mais assinantes foram o Manual do Mundo, Nerdologia, Poligonautas, Pirula, Papo de Biólogo, não sei se todo mundo já viu, é o canal do Vinícius, se eu não me engano, que é um cara que faz estilo o Richard Rasmunsen, estilo o cara dos crocodilos na Austrália, que é ele saindo a campo pra pegar os bichos, mostrar a jararaca, mostrar o lagarto, mostrar a aranha, tomar ferroada, ver como é que é. É o biólogo pé na lama. Ciência Todo Dia do Pedro Loz, que é o vídeo de física, Space Today do Sacani, que é um canal de astronomia, Ciência e Astronomia, que é um canal que fala de Ciência e Astronomia, o Alimente e o Cérebro do Devanil, que fala muito de comportamento, cérebro e outras coisas, ele faz muita análise de pessoas se comportando, e o canal do Slow, que fala meio que de ciência, meio que de história e atualidades também. Só estou usando o exemplo deles pra vocês verem como é que funciona. Uma coisa aqui já pra levantar, em relação, a gente já viu isso na aula passada, número de canais com mulheres aqui entre os 10 mais assinados, zero. Já é um problema pra começar. Mas vamos seguir pelos mais populares pra gente poder ver a análise. Tem a... É, mas não é apresentadora fixa, né? Vou pegar as figuras do paper que são muito legais pra gente falar. Primeira coisa, é tema mais popular dos vídeos, isso pra animar os senhores ficarem. Físicos, de longe o tema mais falado, Astronomia. Isso aqui é culpa do Sacani, que o Sacani faz 10 vídeos por semana falando Descoberta Astronômica. Então na hora que você compila em número de vídeos, vai ter muito mais vídeos de Astronomia mesmo. Mas só pra dizer que no YouTube se repete a popularidade dos temas de divulgação científica. Via de regra, quem mais faz divulgação científica em outros meios? Físicos e biólogos. E físicos falando principalmente de Astronomia. No YouTube como é que a coisa acontece? Astronomia e Biologia é o que é mais popular também de longe. É o que a gente vê ali. Astronomia e Biologia. E se descontar os vídeos do Sacani, eu acho que tava pau a pau ali o negócio. Dava pra seguir isso. Aí vem. Maior tema dos canais. Isso fica bem claro. Anota aí pra mim. Se não rolar, tem que ser a figura 2 do paper, do slide que ficou faltando. No anterior era a figura 1. Depois a gente se acerta. Pra seguir, qual é o tema que a maioria dos canais... O tema não, o gênero que a maioria dos canais segue. O principal deles é monólogo. Aí é o caso, como a gente tava vendo em formatos antes, que é o formato vlog, né? O canal do Pirula é ele falando com a câmera. O Pedro Lousa, no Ciência Todo Dia, ele falando com a câmera. O Sacani é basicamente ele falando com a câmera, principalmente em live. O Ciência e Astronomia... É o Schwarza que apresenta? Não. Não, o Poligonautas é o Schwarza. Ciência e Astronomia é o nome... Felipe Martins. Felipe é alguma coisa, eu acho. Hã? Não, não. O Rime é outro. É outro canal. É ele falando com a câmera. Alimente o cérebro, é o Devanil falando com a câmera. O canal do Slow é o Slow falando com a câmera. Então, o monólogo é o que mais domina. Porque é o que as pessoas mais preferem? Também, mas porque é o mais simples, é o mais fácil, o mais direto de fazer. Tem o... Experimentos acontecendo ao vivo, como eles classificaram. Que é meio que uma categoria única do Manual do Mundo. Perguntas e Respostas, que é o Schwarza do Ponygonautas, respondendo o que a galera pergunta nos comentários dele. Whiteboard Vídeos, que é o Shock Talk. Que é a explicação direto com a voz. Que é o caso do Nerdologia. Tem um cara chato lá pra cacete, que é o Atila, que só faz isso. E pequenos documentários, que é o Papo de Biólogo. Que é ele saindo a campo pra mostrar alguma coisa e mostrar o bicho. Tá ele fazendo as coisas ao vivo. Eu consigo dividir isso pra vocês com... Essas pessoas estão falando pra uma câmera estática no tripé. Essa pessoa tá tendo que mover a câmera estática, que é todo mundo do monólogo, do vlog. O Manual do Mundo tá tendo que mover esse tripé pra vários pontos, falando com a câmera estática. O Poligonautas também tá falando com a câmera estática no tripé. O Nerdologia, o Atila, tá falando com a câmera estática no tripé, com o teleprompter passando. E o Papo de Biólogo, ele tem que sair com a GoPro pra lá e pra cá. É meio que essa diferença da produção da coisa. Aí indo pra cenografia dos canais. Vídeos didáticos, a maioria deles são vídeos didáticos. Manual do Mundo, Nerdologia, Ciência Todo Dia, Ciência e Astronomia, o canal do Slow. São pessoas fazendo comentários ou falando de comentários. Que é o Poligonautas e o Pirula. Mistura entre documentário, entre explicação e um canal didático que alimente o cérebro. Que tem hora que o Devanil tá falando mais da vida dele. Tem hora que ele mais tá respondendo o que as pessoas perguntam. Um formato mais jornalístico é o Space Today. Porque é de fato o que o Sakani faz. Direto ele para pra explicar quais são as descobertas da semana, do dia, os anúncios. Vai fazer uma cobertura do lançamento de foguete ou do lançamento de uma sonda e por aí vai. E tem o formato do cientista em ação, que é o do papo de biólogo, que é o cara indo a campo pegando as coisas e fazendo. Tá aqui o formato gêneros dos youtubers, basicamente, figura 4, por favor, se você quiser marcar. O gênero dos youtubers falando é basicamente só homem ou homem e mulher, que é o Manual do Mundo, que é o Iberê e a Mari. Só mulher apresentando nenhum dos 10 canais mais assinados. Isso ainda acontece. O paper é de antes, já mudou a dinâmica dos canais. Se você for classificar por mais vícios também, mas via de regra é isso que vai acontecer. Então, senhoritas, por favor, deem as caras. Tipo de discurso. Aqui é mais ou menos como a pessoa se posiciona. Então, se ela não faz um posicionamento claro, que é o alimento cérebro, o canal do slow, ciência e astronomia, o ciência todo dia. Alguém fazendo uma apresentação mais jornalística ou se apresentando como jornalista, que é o caso do Manual, que o Iberê é jornalista e fala disso de vez em nunca. E o Space Today fazendo uma cobertura jornalística. Alguém que se apresenta como cientista é o Pirula, como nerd ou poligonauta, cientista e nerd sou eu. Eu também dava para pôr em qualquer canto aí. E com o biólogo, que eu não sei porque não é o cientista ou não é as outras coisas, é o papo de biólogo. Mas eu me apresento como biólogo e não como cientista, então não sei dizer muito a relevância da classificação. Mas lembra daquela história da figura de autoridade e do que tem reputação e autoridade para as pessoas. Ah, tá, eles escolheram o researcher para dar mais importância. Mas enfim. Aqui. Esse daqui é um exemplo que eu queria dar muito forte para vocês, que é o quanto a pessoa dá elementos de intimidade no vídeo dela para falar sobre a vida dela. Lembra? É uma rede social, pessoas falam com pessoas. Então, por exemplo, o Alimente e o Cérebro do Devanil, 100% dos vídeos ele está falando alguma coisa da vida dele ou porque aquilo é relevante para ele. O Papo de Biólogo e o Canal do Pirula, mais de 50% dos vídeos deles, eles estão falando de alguma coisa que são relevantes deles ou de informação deles. O Pirula grava no próprio quarto e por aí vai. Tem um monte de informação própria. Entre 50 não tem ninguém, porque não tinha... Eu não sei por que existe a categoria 50, mas enfim. Menos do que 50%. O Manual do Mundo vira e mexe, fala alguma coisa deles. O Poligonautas, o Ciência Todo Dia, o Space to Day, Ciência Astronomia, Canal de Slow. Todos esses canais são canais mais pessoais. O único que não fala nada da própria vida é o Nerdologia. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente falasse mais da nossa vida no Nerdologia, provavelmente ele seria um pouco mais popular. Porque é uma rede social. O que o Atila fez? Criou um canal próprio onde ele fala da vida dele. Daí que vocês estão reconhecendo os elementos todos, tudo que a gente constrói ali. Por isso que o meu canal é feito na sala de casa, por isso que eu estou falando das coisas que me interessam e por aí vai. Porque eu quero construir uma relação com as pessoas, por isso que é uma conversa com elas. Nerdologia é uma explicação, como se fosse uma sala de aula. E a minha postura para fazer um vídeo lá é a postura de professor. Estou vindo explicar alguma coisa, vamos falar disso. É um professor que reconhece que está errado, é um professor que dá uma de jovem, que manja dos assuntos dos jovens. Mas ainda é uma postura de professor que dentro do formato do YouTube não é uma postura que encaixa tão bem. Ela vai atingir quem quer se informar, meio que a demografia de vocês. Mas de longe não é a coisa mais popular que eu podia estar fazendo. E o resto é uso de palavrão e outras coisas que meio que não acho muito relevante para o que a gente está vendo aqui. Se usa um nome próprio ou outro e se referencia a coisa de fora. A única coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que muitos dos canais vão referenciar alguma coisa de fora, porque isso serve para aproximar a audiência e se a gente for dar uma olhada... Presença de humor nos canais, se você quiser marcar aí Dona Paloma, figura 13. O que eu acho que mais vale para a gente dar uma olhada e reparar é presença de humor nos canais. Todos os canais têm no mínimo um pouquinho de humor aparecendo. Todos. Vocês viram o vídeo do Arnold de como é que é? Se você quer fazer alguma coisa que é mais acessível, que mais gente vai ver, no mínimo um pouquinho de humor é importante ter nesse material. Um pouquinho de humor acontecendo. O Slow, todo o vídeo dele, ele tem a cena dele em preto e branco, tirando o sarro dele mesmo, falando de alguma coisa, fazendo comentário. O Manual do Mundo tem a cena do Iberê com a cara distorcida, falando Iberê e alguma coisa acontecendo. Poligonautas e o Pirula sempre estão fazendo uma piada, alguma coisa. Depois o Pirula também se tira sarro, já fez muita caricatura, já começou o vídeo fantasiado, ou fazendo cosplay, ou zoando alguém. E todo vídeo do Nerdologia a gente tem que pôr uma piadinha, uma brincadeira, alguma coisa de humor. Todo vídeo de todo mundo tem que ter um mínimo de humor acontecendo. Vocês veem que não tem nenhum canal em zero. Não é porque não existe canal em zero. Provavelmente tem vários canais de ciência com zero de humor, mas esses canais não são assistidos. E é aí que está a seleção. Então eu só queria encerrar com esse ponto aqui. A gente não falou disso nos outros vídeos, mas bom humor nos vídeos, um pouquinho de humor no que você está explicando é fundamental para a galera se sentir bem, voltar e acompanhar. Tá bom?